Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Kaique aqui na área em mais uma análise digital aqui no canal da MGL Concursos e hoje a oportunidade é no município de Capanema, no estado do Pará. Vou fazer aqui a análise completa desse edital, com todas as suas peculiaridades. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, deixa sua inscrição aí também, porque nós estamos postando análise digital pelo Brasil inteiro, está saindo concurso pelo Brasil inteiro, não só aqui do estado de São Paulo, estamos postando análise digital do Brasil inteiro. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, quer ficar por dentro dos editais que estão saindo sobre as provas de GCMA no Brasil, já se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo bacana. Galera, quem vai fazer esse concurso também e tiver interesse vai ter aqui na descrição do vídeo um formulário para você preencher rapidinho aí, se tiver um interesse aí num cursinho de reta final, preencha o formulário que o pessoal aqui da MGL entra em contato com vocês. Bacana? Vamos ver aqui gente, eu gosto sempre de começar mostrando onde fica aí o município, onde ele está localizado, então vou colocar aqui para vocês onde está localizado o município. Aqui está Capanema, perto aqui dos municípios de Boa Esperança, de Marcos dos Santos, de São Bernardo, de Bonito, né? Está por aqui, tá? É um pouquinho mais longe aqui de Belém do Pará, né? Mas está aqui localizado aqui o município de Capanema. Bacana? Vou colocar aqui agora o edital para vocês e vamos analisar agora o edital. O edital está na tela e vamos lá. Galera, as inscrições já estão abertas, tá? Vão até o dia 14 de agosto, tá? Que também é a última data para o pagamento, tá? A data da prova, gente, vai ser dia 29 do 9, tá? Aí tem mais dois meses de estudos aí, Então vai ser dia 29 do 9 a aplicação da prova no período da tarde, tá? Para os cargos que de nível médio vai ser no período da tarde, das 15 às 19 horas. Então vão ter aí quatro horinhas de prova. Bacana? Gente, também já tem a data do teste de aptidão física, que vai ser dia 24, 23 e 24 do 11 e do psico também, tá? Que vai ser dia 2 do 12. Então aí até o final do ano aí você já passou por todas as etapas do concurso. Bacana? Gente, as inscrições vão ser feitas aqui pelo site da Fadesp, tá? O valor da taxa de inscrição é de R$ 90, tá? Para as provas aí de GCM e pelo site aqui, portalfadesp.org.br. Bacana? Vamos para as vagas. Vamos aqui agora para o que o pessoal gosta, de quantas vagas que vai ter neste certame aqui. Galera, o certame, ele é composto aqui, deixa eu só achar aqui a quantidade de vagas aqui, ou ele é composto aqui por 12 vagas, tá? Sendo uma vaga para PCD, três vagas para mulheres e oito vagas para ampla concorrência. O que isso quer dizer, tá? Você vai falar assim, pô, então essas oito vagas da ampla concorrência são para homens? Não necessariamente. Se as doze primeiras colocadas forem mulheres, né? As onze primeiras e mais a PCD, pode ser composta aí por 12 mulheres, sim, esse quadro, tá? É a quantidade mínima de mulheres para ingressar. Então são três mulheres, um PCD e oito para ampla concorrência. Esse da ampla concorrência pode ser composta tanto por homens quanto por mulheres. Bacana? Então aí são doze vagas que teremos neste certame. O salário, agora que chega a parte importante, a parte que o pessoal gosta, é o salário, tá? Gente, o salário aqui, né? Ele vai ser de R$ 1.500,00, o salário base, porém, lá no Estatuto da Guarda da cidade de Capanema, no Pará, fala-se em mais 30% de periculosidade e mais 80% de risco de vida, totalizando aí um salário de R$ 3.150,00 brutos, tá? Eu não sei se tem mais algum outro tipo de auxílio, não consegui achar em nenhuma lei, tá? Eu só achei esses adicionais aí no Estatuto da Guarda Municipal de Capanema, não consegui achar mais nenhum. Se você souber de mais algum aí, deixe nos comentários aí, que vai ajudar-nos demais, tá? Pré-requisitos aqui, tá? Ensino médio completo, tá? Apetidão Física e Psicológica para exercícios do cargo atestadas pelo município, curso de formação. Não pede idade mínima e não pede também a CNH. Bacana? Galera, então, vamos lá para a quantidade de pessoas que vão para o TAF, tá? Serão convocados... Gente, essa é uma peculiaridade desse edital, tá? Primeiro vai ser feito o exame médico e depois vai ser feito o TAF. Porém, para fazer o TAF, mesmo assim, eles pedem, né, aquele atestado médico padrãozinho, 30 dias antes do TAF para fazer. Então, é algo que ficou meio confuso nesse edital. Eles farão um exame médico antes do TAF, só vão para o TAF, os aprovados nesse exame médico e mesmo assim, eles querem lá um laudo de um médico atestando que você pode fazer os esforços físicos no TAF. ficou meio estranho, mas é assim que vai ser, tá? Então, serão convocados para o exame médico, tá? De caráter exclusivamente eliminatório. A única parte do concurso que é classificatória é realmente a prova objetiva, as outras etapas todas são eliminatórias, tá? Os candidatos da Guarda Civil Municipal não eliminados, né, e selecionados até duas vezes o número de vagas estabelecidos. Isso quer dizer o quê? Que são 12 vagas, então vão apenas 24 para o TAF, tá? Então, vai ser uma prova aí bem concorrida, tá? Vão ser apenas 24 que vão para o TAF. Bacana? Vamos lá agora. Aqui, ó. Tá? Depois ainda, o exame médico, os candidatos deverão apresentar médicos prestados, ou no exame médico, você vai ter que apresentar todos esses exames aqui, o que deu a entender que vai ser as suas custas, tá? Alguns desses exames são mais caros, outros são mais baratinhos, mas o que deu a entender é que, assim, as custas do candidato, ó, deverá providenciar as suas expensas todos os exames necessários. Então, aí, você sendo um dos 24 aprovados que vão para a fase do exame médico, se você não levar esses exames aqui no dia do exame, você já está automaticamente eliminado, você não vai nem para o TAF. Bacana? Ó, do TAF agora, né, os candidatos aptos, porque são duas provas aqui, né, agente de trânsito e guarda municipal, né, mas vamos já ter aqui só a guarda municipal. Bacana? É, aptos, aqui, ó, aptos no exame médico serão submetidos à prova de aptidão física. Então, todos que forem aptos lá no exame médico vão para a prova de aptidão física. Por exemplo, lá, foram aptos no exame médico ali, passaram os 24, mas só 15 levaram o exame. Só 15 que vão aí ir para o TAF. Beleza? Então, é o que eu falei para vocês, tá? É, tem que levar ali a declarar o atestado médico que está apto para realizar os testes de esforço físico. Bacana? Então, o TAF vai ser composto apenas por três exercícios, tá? Vai ser a flexão abdominal, tá? Que pode ser feito até duas tentativas. Essa é uma diferença deste TAF, tá? Você vai ter duas tentativas para fazer a flexão de braços, duas tentativas para fazer a flexão abdominal e apenas a corrida vai ser uma tentativa só. Gente, é um TAF muito tranquilo. Ainda mais com essas duas tentativas. Já fizeram esse TAF, eu acredito, já para ninguém reprovar mesmo, que é quase impossível você reprovar num TAF extremamente fácil como vai ser esse TAF. Bacana? O sexo masculino, flexão abdominal, tá? São 30 repetições em um minuto, você tem duas tentativas, né? Você vai fazer na primeira porque são muitas, poucas repetições, tá? Tá bem tranquilo aqui, até para quem tem mais dificuldade. E eu falo isso porque eu tenho dificuldade, tá, gente? Tenho muita dificuldade aqui em fazer abdominal, mas essas 30 aqui em um minuto com duas tentativas ainda, se você não conseguir a primeira, é bem tranquilo, tá? Para homens aqui, a flexão de braço, apenas 20 flexões, tá? Bem tranquilo também, em duas tentativas, e a corrida aqui, apenas 2 km em 12 minutos. Gente, esse TAF aqui é para não reprovar ninguém, tá? Mesmo se não treinar, você consegue fazer esse TAF aqui, tá muito, muito simples esse TAF, tá? Sexo feminino, mulheres, flexão abdominal sobre o solo, tá? 25 repetições para mulheres em um minuto, mesma coisa, tá? É flexão de braços, são 15 repetições, tá? Com 6 apoios, então é de apoio de joelho, a flexão de braços para mulheres. E a corrida, 1.600 metros, tá? Em 12 minutos, muito tranquila também, gente, muito tranquila esse TAF, muito cegado, todo mundo que passar no exame médico, provavelmente também vai passar nesse TAF, porque sem treinar você consegue passar tranquilamente neste TAF. Vamos para a prova, né? Não adianta nada você estar apto para o TAF, se você não for bem na prova, tem que estar ali entre os 24 primeiros colocados. Então, gente, a prova vai ser composta aí de 40 questões, tá? Sendo 10 questões de língua portuguesa, 5 de matemática e raciocínio lógico, 5 de legislação municipal, 5 de noções de informática e 15 de conhecimentos específicos. Sendo que língua portuguesa tem peso 1, tá? Que vale em 10 pontos, matemática e raciocínio lógico tem peso 2, legislação municipal peso 2, noção de informática peso 2 e conhecimentos específicos peso 4. Peso 4 e conhecimentos específicos, vai ser muito importante conhecimentos específicos para essa prova, totalizando aqui um total de 100 pontos. Bacana? Vamos aqui para o conteúdo programático da prova. Ó, a prova vai ser composta aqui, né? As 10 questões de português, portuguesinho padrão aqui, matemática também padrão, vamos aqui, legislação municipal, tá? A lei municipal aí, 6.395 de 2018, que dispõe sobre o novo plano de carreira e remuneração do quadro pessoal da Prefeitura de Capanema, a lei orgânica do município de Capanema e as suas alterações. Então, são essas, vão ser duas questões aqui dessas leis municipais aqui. Bacana? Gente, agora aqui, ó, conhecimentos específicos da guarda municipal. Vamos ter 15 questões aqui, tá? É um conteúdo bem extenso, por isso que eu falei para vocês aí, que a gente vai deixar na descrição aí, tá? Um link para vocês preencherem o formulário aí, caso tenham interesse aí no cursinho de reta final, porque realmente é um conteúdo bem grande, tá? É um conteúdo bem extenso, às vezes tentando estudar sozinho aí, sem o apoio de um curso aí, acaba ficando meio complicado, tá? Então, tá? São só dois meses aí para a prova, então, é difícil pegar do zero aqui, né? Sem nenhum auxílio, sem nenhum estudo e chegar bem na prova, tá? Ó, conhecimentos específicos, tá? Código de Processo Penal, capítulo sobre a prisão em flagrante, 301 ao 310. Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? O ECA, do artigo 1 ao 6, as práticas de ato infracional do 103 ao 109, do Conselho Tutelar ao 130 ao 137 e dos crimes do 225 ao 244B. Pelo menos ele veio, mas ele veio enxugado, né? Não veio aí as leis completas, vieram aí só alguns artigos da lei, tá? O Estatuto da Pessoa Idosa, artigo 1 ao 7, tá? Depois o artigo 10 e dos crimes do artigo 95 ao 108. O Estatuto do Desarmamento veio completo, bacana. Lei Maria da Penha, artigo 1 ao 8, apenas. Lei de Abuso de Autoridade, completo. A 13.022 de 2014, também completa. Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, a Lei Antidrogas, aí também completa, tá? Disciplina e Organização e Funcionamento dos Jórgãos Responsáveis pela Segurança Pública, Lei de Crime Ambiental, vamos lá, Lei de Crime Ambiental, 10, aqui, aqui, Lei nº 6.458 de 2020, que dispõe sobre a criação da PCCR, plano de cargo de cair e remuneração do quadro geral dos cargos públicos de guarda municipal da prefeitura do município de Caparema. Foi nessa lei aqui, inclusive, gente, que eu achei falando lá dos 30% de periculosidade, mais os 80% ali, que dá mais 110% sob o salário. Bacana? Lei 6.559 de 11 de maio de 2024, alteração do artigo 42, os anexos 1 e 3, escritos no artigo 48, que dispõe também sobre a guarda-se e o municipal de Capanema. Bacana? Então, esses aqui são os conteúdos do conteúdo específico. Gente, então, é isso, tá? Esse aqui é o edital. Se você for fazer essa prova aí, deixa nos comentários pra gente aí, se você for fazer essa prova, também se você tem interesse em fazer essa prova, se você é do município vizinho e vai fazer essa prova, deixa nos comentários pra gente. Bacana, gente? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.